Galera, no vídeo de hoje eu vou fazer uma trollagem muito, muito, muito top. No caso, eu vou fingir que eu sou Uber com a minha cunhada, exatamente. Galera, eu vou fingir que eu sou Uber pra Ana Moscone. O que aconteceu? Hoje surgiu a oportunidade perfeita pra isso. Por quê? Ela mandou o carro dela pra lavar. Ela veio pra cá com o João. E aí o que acontece? Eu falei pro João, expliquei pra ele que eu queria fazer essa trollagem e tal, e aí a gente arrumou já uma desculpa pra quê? Na hora que acabar as gravações, a gente falou que ia pedir um Uber pra ela. Ou o João, ou a produção, a gente falou que ia pedir um Uber pra ela. Porque o João Vitor teria que ficar aqui na casa de gravação pra uma reunião e tudo mais. Então a gente, enfim, montou uma desculpa gigantesca pra ela ter que ir no Uber, que teoricamente outra pessoa ia pedir, né? Ou a produção, ou o João. Então é isso. Ela vai achar que tá tudo normal, tudo certo, que ela tá indo embora pra casa. Porém, entretanto, Uber sou eu. A gente alugou outro carro, porque se você não assistiu o vídeo, a gente fez um vídeo esses dias, com a Carla e com a Carol, né? E, cara, a galera curtiu demais o vídeo. Eu tô com mais de meio milhão de views, a galera pirou no vídeo. E aí eu falei que quando eu tivesse a oportunidade eu ia fazer com a Ana. E chegou o dia. Eu peguei um carro diferente, um carro completamente diferente do que a gente tem aqui. E é isso. Vamos ver qual que vai ser a reação dela. Lembra de deixar muito like, muito, muito joinha. 100 mil likes é a meta. E deixem nos comentários aí com quem que vocês querem que eu faça a próxima. Dá pra fazer, tipo, sei lá, até com a minha mãe, dá pra fazer com a galera de fora. Dá pra fazer com muita gente, mano. Mas coloca aqui nos comentários, fechou? Então é isso aí. Agora eu vou me separar as coisas certinhas, as roupas e tudo mais, pra gente conseguir fazer um negócio bem, bem, bem legal. E vamos ver o que vai acontecer. Fechou? Então vamos lá. Eu sou o Recente. E bora lá. Boa tarde. Brincadeira, galera. Bom, já estou pronto. Já estou aqui com um carro diferente. Vocês podem ver aqui, ó. Tô com um HB20 automático, flex. E, bom, já acabaram as gravações e o João Vitor tá enrolando a Ana lá. Mas eu acho que ele já falou que a produção vai chamar mesmo o Uber pra ela, pra ir pra casa. E basicamente é isso. Então eu já tô aqui posicionado. Daqui a pouco ele vai falar, a hora que eu falar que tá tudo pronto, que ele vai falar que vai entrar numa reunião comigo. E aí provavelmente ela já vai embora. E aí é isso. Então eu vou ficar esperando a hora que ela vier aqui pra cá. Eu já vou deixar a câmera gravando, tudo certo. Vou falar a mesma coisa que eu tenho um canal no YouTube também e tudo mais. Vou ficar trocando uma ideia. E no meio do caminho talvez eu dê em cima dela. E aí eu quero ver qual vai ser a reação da Ana Moscone. E eu acho que ela vai ficar desesperada, cara. Sério, porque uma vez aconteceu isso com ela. Não aqui em Londrina, mas num dos teatros que a gente fez. Uma vez ela entrou em desespero, mas não aconteceu nada. Mas ela vai ficar tensa, tenho certeza. Então é isso. Vamos lá, vamos que vamos. Bora. Aí galera, eu acho que ela tá vindo. Tchau, amiga. Tchau. Até amanhã. Até, beijo. Beijo, beijo. O problema é que meu óculos tá embaçando. Boa tarde. Boa tarde, Gisele. É, Ana. Na verdade, Gisele é a minha amiga que pediu pra mim. Ah, tá. Bom, prazer, Alain. Eu tô com a voz um pouco louca, desculpa, tá? Ah, tudo bem. Você vai ali na Gleba, né? Aham. Tá. O ar tá numa temperatura ideal? Aham, tá bom. Ok. Ai, ai. Nossa. Ana, né? É, Ana. Você é daqui de Londrina? Eu sou. Na verdade, eu nasci em Campo Grande. Nossa, meu óculos. Mas eu moro em Londrina já faz bastante tempo. Nossa. Faz bastante tempo que eu moro em Londrina. Minha família toda mora aqui. Você faz o que? Eu? É. Eu trabalho com YouTube. Ah, que legal. Sabia que eu tenho um canal também? Sério? É, um canal pequeno, né? Mas eu acabo postando lá corridas de Uber. Nossa, que legal. Como que é o nome do canal? Como que é seu nome? Desculpa. Alan Uber. Alan, mano. O que você posta lá? As viagens. Você posta as viagens? As corridas e tudo mais. Mas o que você gravava? Ah, eu gravo tudo. Quando acontecem algumas coisas e tal. Eu tenho um vídeo lá com 2.500 visualizações. Nossa, que legal. Diferente, né? Eu nunca vi quem faz essas coisas assim. Vai vir de que? Eu, pra entretenimento. Mas eu gosto bastante. Daí você então faz as duas coisas. Você grava, né? Você também. Mas como que você grava? Você coloca daí uma câmera aqui gravando? Essa daqui, ó. Ah, você usa essa? Ah. Tá gravando agora? Essa daqui? É. Não, eu gravo só por segurança. Mas... Moço, pelo amor de Deus. O quê? Eu não gosto, não, dessas coisas. Não, fica tranquila. Só por segurança mesmo. Pra mim e pro passageiro. Sim. Entendi. Isso, inclusive, vai virar obrigação nas redes de transporte. Tudo vai ser gravado. Vai virar lei? Isso. Não sabia disso. Mas por um lado também é até bom, né? Hoje em dia tá tão compensado as coisas. Perigoso. É. Você não tinha que ter voltado ali? Onde? E ir pra outro lado? Então eu vou pelo outro lado que ali tá com bastante obra. Ah, sim. Desculpa. Você tem quantos anos? Eu, 23. Você consegue interligar um pouquinho o ar? Não? Só diminuir um pouquinho. Você vai pegar. Você é bem bonita, né, Ana? Obrigada. Você é namora? Namoro. Ah, mas tem problema, né? Pelo amor de Deus, amor. Seu namorado daqui? É. Inclusive, ele tá me esperando aqui em casa. E você vai fazer o que hoje? Vou ficar com o meu namorado. Já trabalhei, já fiz minhas coisas. Estou sem carro hoje. Oh, meu Deus do céu. Como que o cara faz isso? Oh, meu Deus do céu. Passa, sai na preferencial. Oh, meu Deus do céu. Só vai um pouco devagar que eu tô sem cinto aqui. Mas eu tô aqui a 30 por hora. Não, mas... Vou por esse lado aqui que eu acho que fica mais fácil, tá? Tem certeza que eu não vou pegar muito trânsito aqui não, moço? Não. Estou com um pouco de pressa. Fica tranquilo aqui. Eu acho que o percurso é mais rápido. Estava pensando, será que você não anima a fazer alguma coisa? Moço, pelo amor de Deus. Tenha mais respeito, por favor. Tenha mais respeito. Mas eu tô tendo respeito. Não, você não tá tendo, pelo amor de Deus. Tem como você vai me deixar em algum lugar aqui mais próximo? Não, não posso. Eu não quero finalizar a corrida, não. Não posso. Mas eu não quero mais fazer a corrida. Isso aí é contra as leis do Uber. Eu não estou me sentindo à vontade dentro desse carro. Eu gostaria de descer e ir embora de outra maneira. Por favor, moço. Estou te pedindo. Vou virar ali e eu encerro. Aqui a gente já está perto. Mas eu não quero... Continuar? Não. Ok. Eu só quero que você pare o carro pra eu descer. Ok. Por favor. Vou vir aqui. Amor, tem como você vem buscar aqui perto de casa, por favor? É... Enfim, eu já vou te ler. Peraí. Tá pronto? Oh, oh, oh. Desmaiando. Muito desmaiando. Ai, agora é que tá... Eita, filha! Assustou, hein, filho? O que você está fazendo? Tudo bem? Velho! Tudo bem? Não, eu estou quase desmaiando, velho. Caraca! Mano, gente, eu sabia que você ia ficar muito tensa, velho. Eu juro, eu estava com muito medo, gente. Nossa! Eu estava com muito medo. O meu coração estava alterando. Mano, você tem noção que você estava saindo aqui? Você estava saindo do carro? Calma, deixa eu só dar uma ré aqui que a gente parou, não. É, que o motorista, ele não está sabendo fazer aqui direito, né, gente? Mas, enfim. Cara, você tem noção que, tipo assim, você estava saindo e você estava saindo? Eu estava indo, velho. Você estava indo, eu juro. Você não está entendendo. É que, Pedro... Gente, eu não sei explicar, mas, assim, eu já passei por várias formas. Eu falei, eu falei para o pessoal que você ia ficar tensa. Tipo, já fui saltada, já aconteceu várias coisas. Então, eu sou... Eu tenho muito medo, velho. Eu tenho muito medo. E aí, quando você começou com os papos de férias... Quando você começou com os papos? Olha o João Vitor. Mano, calma, deixa eu só... Oi, vida, busco. Deixa eu só... Ele acabou de mandar mensagem. De broma. Ele nem está na minha casa, velho. E para frente aqui. Não, velho, eu juro que foi muito bom. Ai, velho, de pena. Foi muito engraçado, velho. Não, e o pior que eu falei, eu sabia que você ia ficar muito tensa, velho. O seu irmão acabou de me isolar? Oi? Ele sabe. Como assim ele sabe? Porque ele pegou e a gente combinou tudo, porque a gente sabia que você ia precisar de caramba. Ele não está em reunião. Porque, inclusive, ele falou que ia fazer uma reunião comigo, eu acho. Ai, parabéns. Ele sabia. Mano, muito bom. Galera, muito bom. Sério. Ô, não, você deve ficar muito tensa. Mano, eu fiquei muito tensa. Vocês não estão entendendo. Eu fiquei muito tensa. Tipo, primeiro você começou falando, ai, nossa, você é muito bonito. Aí eu falei, mano, que estranho, porque, tipo, isso já é... O cara que está fazendo um serviço aí não pode. Mano, muito bom. Aí começou a falar, ah, não, depois você perguntou, ai, você não quer fazer alguma coisa à noite? Mano, quando você falou isso, eu já falei, meu Deus, eu quero sair daqui. E já fiquei imaginando, esse cara vai me levar para algum lugar. Nossa. Eu preciso sair. Por isso que eu já falei. Mas, enfim, galera, deu super certo o vídeo. E agora eu quero pedir para vocês colocarem nos comentários sugestões. Cara, quem que eu poderia fazer? E se uma trolagem dessa? Nossa. Vai vir para cá agora um pessoal de fora. Nossa. Para gravar com a gente. Ai, é bom. E aí imagina pegar o pessoal na rodoviária. Nossa. Ou no aeroporto. Mano, caraca, vai ser muito bom. Vai ser muito boa, velho. Vai ser muito boa. Então, gente, é isso. Mas deixem sugestões nos comentários aí também. Para eu estar fazendo mais dessa trolagem. Porque é muito engraçado, muito bom, velho. E outra, pode ter outras situações aqui também, né? Sim. Então, deixa muito joinha aí. Se inscreve no canal e lembra de seguir a gente aqui. Segue lá. Fechou? Segue lá. Um beijo para vocês. E agora eu vou te levar lá na roda. Obrigada. É sério, agora é sério. Enfim, galera, valeu, falou e tchau.